Primeira etapa de criação é uma pesquisa de referência. Pesquisa de referência, é isso que a gente vai fazer. O que seria uma pesquisa de referência? Como que funciona isso? O meu nicho é, aqui vocês falaram, o meu nicho é marmitas. Puta, marmitas, eu não sei como tirar foto de marmita, a minha embalagem é de plástico quadradinha, eu não sei o que fazer para deixar isso bonito. Puta, minha marmita vem no isopor branco, e quando eu tiro a foto fica meio bizarro, porque aparece só o isopor branco, não valoriza a comida, não sei, acho que não tem solução para isso. Então a primeira coisa é você buscar referências dentro do seu nicho. E aí que vem a sacada, e essa número um, é o que a gente vai percorrer muito hoje, muito. Eu vou falar as outras quatro e depois a gente vai voltar para a número um, que a gente vai começar na estaca zero. Essa é a nossa segunda aula do Beabá do Conteúdo Culinário, e a gente está querendo percorrer forte as primeiras etapas de criação. Para quem está começando agora, se você nunca fez nada parecido antes, você está no lugar certo, porque a gente vai do zero pegar o nosso celular e se transformar num grande criador de conteúdo e fazer as fotos mais incríveis do Instagram de comida. Você é capaz e você vai fazer. Então, a pesquisa de referências é muito importante. Eu vou passar alguns macetes, algumas ferramentas e alguns canais de busca que você vai utilizar para buscar as referências de dentro do seu nicho, ou se você é um criador de conteúdo culinário, se você é um fotógrafo de alimentos que já faz o trabalho para outras pessoas e outras empresas, você vai saber pesquisar nichos variados, em locais variados, para ter ideias geniais para suas fotos. A segunda coisa é a seleção de elementos. Por que seleção de elementos, Beto? O que seria isso? Pode ser planejamento, vocês podem te chamar disso também. Imagina, você foi lá, você buscou uma referência num site, você achou três referências que você gosta, falou, puxa, eu queria tirar uma foto de sorvete dos picolés que eu faço, eu peguei aqui três fotos de picolés e agora eu quero reproduzir coisas parecidas com isso. Não é para você sair desesperado, falando, eu quero fazer essa foto, eu preciso comprar esse utensílio, eu quero fazer essa foto, eu preciso comprar esse fundo fotográfico, eu quero fazer essa foto, eu preciso comprar esse ingrediente que eu não tenho na minha casa. Não, a minha sugestão para você, principalmente para quem está começando agora e não tem um acervo de peças, não tem muitos, às vezes você não tem ingredientes suficientes na sua casa, é para você olhar as referências que você tem, gostei dessas referências, e aí na sua casa você vai buscar soluções para fazer algo parecido. Então, por exemplo, se numa referência vai uma colher, você não precisa ter uma exatamente igual, pega uma parecida que você tem. Se vai uma tigela de cor marrom, puta, se você tiver uma de uma cor semelhante, não exatamente igual, serve. É um prato oval, puta, se você não tiver o oval, tiver um mais ou menos, você vai tentando encaixar os elementos parecidos com aquela referência não exatamente iguais. Você vai fazer de acordo com o que você tem. Você não precisa viajar fazendo compras para fazer exatamente igual a cada foto, porque não é esse o objetivo de uma referência. O objetivo de referência é você se inspirar, e não você copiar a referência. Então, é sempre legal você ir dando o seu toque com o que você tem em casa, o utensílio que você usa, algo que é a sua identidade, a sua cara, e aos poucos você vai fortalecendo isso dentro da sua criação. Então, o primeiro processo criativo é você buscar referências, que eu vou ensinar você a fazer isso hoje. O segundo processo é você fazer a seleção dos elementos que você vai usar e até imaginar como que você vai fazer a apresentação desse prato. Cara, nas referências que você viu, as referências têm uma apresentação, não sei se foi isso que se chamou a atenção, e é legal nas referências você saber, nessa referência, o que me chamou a atenção foi a luz dessa foto. Nessa outra referência, o que me chamou a atenção foi o fundo que usou a textura. Nessa outra referência, foi a combinação de cores que tem. E aí você pega, faz uma combinação das três, o que você mais gostou de cada uma, e faz a sua própria produção. E, cara, você vai estourar. Então, essa é a segunda etapa, tem mais três etapas. Qual que é a terceira etapa depois da gente ter buscado as referências e selecionado aquilo que a gente tem e deixado o prato pronto? Está tudo pronto. Você tem aqui os seus utensílios, você tem o prato que você vai fotografar e agora vem a próxima. A terceira etapa é a execução da foto baseada nas referências que você tem na seleção de elementos que você fez. É você fazer a execução da foto seguindo as técnicas corretas. Para quem não viu, hoje eu fiz um post, hoje de manhã, falando de diferença, falando por que eu uso nas minhas fotos a combinação de food styling com foto de comida. Porque muita gente confunde, tem muita gente que acha que food styling e foto de comida é a mesma coisa. Ah, eu sou fotógrafo, faço food styling. Não, você pode ser fotógrafo e não manjar nada de food styling. Você pode trabalhar como food stylist, food styling e não manjar nada de fotografia. Para quem não estava aqui na primeira aula, a gente definiu a palavra food styling. E a gente, cara, qual foi a definição que vocês deram aqui? Estilo de comida, acho que foi alguma coisa assim. Estilo de comida. Cara, food styling é estilo de comida. Traduzindo ao pé da letra, é deixar a comida bonitona. Foto de comida, por definição, é essencialmente a técnica de criar imagens de alimentos por meio de uma câmera ou de um celular. Enquanto o food styling é o conjunto de técnicas que, quando executadas da maneira correta, dão origem a uma imagem impactante, atraente e apetitosa. Ou seja, a combinação dos dois é foda. E o resultado final não está apegado ao equipamento que você tem e sim às técnicas que você usa. isso não é talento, isso é técnica. Cara, é isso. A gente vai usar a combinação dos dois. A gente vai saber técnicas de fotografar alimentos com o celular, como que a gente usa esse aparelho que a gente tem, tanto faz qual o modelo, como que a gente faz uma foto legal nele, usando técnicas de food styling, que vai ser o nosso grande diferencial. Comida estilosa. Foi essa definição que a gente deu, né? Comida estilosa. Então, essa vai ser a nossa definição do beabá do conteúdo culinário. Para a gente aqui, para essa galera que está no beabá, food styling é comida estilosa. É isso. Eu vou até anotar aqui para não esquecer. Comida estilosa. É bom que no beabá do conteúdo culinário a gente vai fazendo o nosso alfabeto aqui. A gente vai falando, vai fazendo o nosso dicionário. Dicionário do beabá do conteúdo culinário. Depois eu vou lançar isso daqui para vocês. A gente vai colocar um monte de definição que a gente vai ao longo das aulas inventando por aqui. Aí eu lanço o dicionário para vocês. Cara, então a terceira etapa é a execução das fotos usando técnicas. Técnicas de fotografia, técnicas de food styling. Beleza? Quarta. O quarto processo criativo. Depois de ter feito tudo isso, tirou a foto, o que você vai fazer com ela? O que faremos com ela? Eu já vou dar resposta na lata aqui para vocês. A gente vai editar a nossa foto. Sim, nós vamos editar. Já vai uma dica para vocês também. Cara, você tem um celular. Não vai aquele filme que você coloca e você tem tipo 24 filmes para bater uma foto e aí você pode gastar e, puta, acabou o filme. Cara, você tem espaço praticamente depois as fotos que ficarem ruins você deleta. Então, quando você estiver tirando foto, tira mais de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez fotos. Depois dessas dez, você seleciona três que você mais gostou e usa elas para fazer o seu conteúdo. Então, não economiza suas fotos. Então, depois da gente fazer a seleção, executar a nossa foto, a gente vai selecionar as fotos que a gente mais gostou e a gente vai editar essas fotos. Nós vamos editar no aplicativo Lightroom. O aplicativo Lightroom é de graça. É de graça. Ele tem a versão paga, mas a gente vai usar a versão gratuita. Até no meu curso eu dou aula na versão gratuita. Então, só paga quem quer. Não tem a necessidade. Se você quiser economizar esse dinheiro, você pode poupar o seu dinheiro e aprender as técnicas certas. Se você tirar a foto bem feita, usando uma luz boa, compondo o cenário do jeito certo, a hora que chegar na edição, você só vai dar um tapinha. Quando a gente tira a foto certa, a edição fica muito simples. Pessoal, não existe você querer uma foto impactante, uma foto que eu chamo de Instagramável, e você não editar a sua foto. Ah, Beto, vai ser. Eu já vi gente que tira foto e não edita. Cara, é uma opção que vocês têm. Eu ensino editando foto porque eu garanto que a foto fica muito mais foda se você editar. Eu tenho certeza disso. Eu acredito fortemente nisso e comigo funciona. Com os meus alunos também. Então, cara, 99% das fotos impactantes de comida na rede social, elas passam por algum tipo de edição. E algum tipo de edição, que eu digo, não é um filtro pronto que você pega e coloca na sua foto. Isso não funciona. Quem pega filtro pronto é preguiçoso e não consegue ter o melhor resultado. Quem aprende a editar foto, aí sim vai aprender a ter um diferencial e ter o melhor resultado possível. É isso. Então, esse é o quarto passo. O quinto passo do processo criativo para a gente finalizar. Cara, o quinto passo tem gente que às vezes chega... Sabe quando você vai lá? Você coloca a bola na marca do pênalti você vai chutar o goleiro já praticamente caiu um pulado. É só você colocar para dentro e você vai lá e chuta para fora. Roberto Baggio na Copa. Sim, você chuta para fora. Como que você faz isso? É simplesmente falar já tem uma foto bonita, vou postar. E vai lá e posta de qualquer jeito. E aí você fez o quê? Fez besteira. Para não falar outra coisa, você fez besteira. E como que seria o jeito certo de postar? Porque o quinto passo de uma etapa... A quinta etapa de um processo criativo é o post completo. O que é um post completo? Vou falar para vocês. O que para mim é um post completo que eu sugiro que vocês comecem a pensar nisso. Post completo. Ele tem uma imagem bonita, uma foto impactante, que é o que vocês vão aprender a fazer junto comigo. Ele tem um texto que engaja as pessoas. Você tem uma foto que gera atração. Você tem um texto que gera uma retenção que a pessoa vai ficar lendo aquele texto e entretida com aquilo. Aquilo vai dar um certo engajamento no teu conteúdo. Depois, você tem o CTA. Alguém aqui sabe o que é CTA? Cara, CTA, em inglês, traduzindo, chama call. Call, de ligar, de chamada. To action. Chamada para ação. traduzindo ao pé da letra é mais ou menos isso. Que é o quê? É no final do seu texto você terminar o seu texto com uma pergunta, com algum questionamento para a sua audiência, algum pedido de interação. Por exemplo, o que você achou dessa foto? Posta duas fotos, você gosta dessa ou dessa? Conta para mim a sua opinião sobre isso. O que você acha disso que eu falei? Você concorda comigo? Me dá uma opinião sobre... Cara, deixa alguma porta aberta para a sua audiência ler aquilo e falar pô, eu posso ajudar. Cara, o ser humano gosta de dar pitaco. O ser humano gosta de dar opinião na vida alheia. O ser humano gosta de poder dar sugestão. Então, sempre que você deixar essa oportunidade aberta, o ser humano vai abraçar. Ele quer dar opinião. Então, você tem que deixar... Ninguém comenta as minhas postagens. Você não está fazendo o post completo.